Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Giramili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Agora sem cabeça! Vamos lá? Ombro, Júlia, 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ombro, Júlia, 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 Agora sem cabeça e nem ombro! Júlia, 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz! Júlia, 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 Agora sem cabeça, ombro e joelho! Pé, 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 Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora sem cabeça, ombro, ombro e joelho e sem pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Agora vamos trazer tudo de novo! Vamos lá! Files, fortale Files, fortaleza Files, fortaleza Files, fortaleza Aez na boca Lumos e nos dedos Files, fortaleza Files, fortaleza Tem na cabeça Files, fortaleza Toast, toast, eyes and mouth and ears and eyes Toast, toast, now without your head, your shoulders, your knees, and your toes Toast, eyes and mouth and ears and eyes Now let's bring everything back! Hands, shoulders, knees and toes, knees and toes Hands, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and ears Hands, shoulders, knees and toes, knees and toes Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Meu cachorro, meu cachorro Meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e pra sempre vai ser Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Ao, 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 ao Miao, miao, miao Miao, 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 miao Ao, 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 ao Miao, miao, miao Amo os meus animaizinhos Amigo, amiguinhos Amigo e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira Amigo e seus bichinhos Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Inscreva-se em nosso canal Tchau.